É um motivo de muita alegria para nós poder trabalhar seguindo a orientação do prefeito de fazer funcionar aquilo que já existe antes de criar coisa nova. Esse é um exemplo típico disso. É uma academia que já existia, funcionava bem, mas por motivos diversos foi desativada, foi levada para outro lugar e agora a gente tem a alegria de estar comemorando esse retorno para cá. Eu não posso tomar remédio. Já foi feito vários testes e não consegui tomar remédio. Estou aqui hoje, desse jeito, graças ao exercício físico, graças à academia da cidade, entendeu? A importância da academia da cidade para mim é a minha própria vida, é a minha sobrevivência. O que você precisa de um medicamento, eu preciso de um exercício. O parque é nosso, o parque é da sociedade, entendeu? Então a importância da academia faz parte desse contexto aí, entendeu? Ampliar a reforma do parque e juntamente trazer o pessoal para a academia. Música E aí Música